Bom dia, louvado seja o nome do Senhor, você pode sentar-se querido, eu não sei o que é que você está sentindo mas eu hoje estou aqui quase explodindo viu, não é? Que coisa gostosa esse louvor, essa adoração é nostálgico também esse negócio das fotos, me vi gordinho lá, vocês me viram? estava bem gordinho ali, ali ainda estava magrinho, teve uma época pior viu, e a gente vê tanta coisa que passou da história e o sentimento que vem no coração é de louvor, de gratidão a Deus, de bem dizer o nome desse Senhor Todo-Poderoso que a gente tem prazer de adorar, e aí esse culto todo, muito obrigado, vamos dar uma salva de palmas pra esse pessoal que nos conduziu, olha vocês nos ajudaram a adorar a Deus de uma maneira tão gostosa, tão preciosa esse coro lindo, essa orquestra que nos ajudou, muito obrigado, nós fomos conduzidos a adoração através da administração de vocês o tema desse ano do nosso aniversário é minha igreja, minha história, e minha missão, ou emissão e por isso eu gostaria de olhar pra palavra de Deus nessa manhã e a partir dela tentar entender o que cada uma dessas palavras que a gente escolheu pra esse tema significam a luz da palavra de Deus, significam a luz da palavra de Deus, das escrituras sagradas e eu vou começar com Mateus 16, versículos 16 a 19 onde pela primeira vez no Novo Testamento, a palavra igreja é utilizada e está nos lábios do Senhor Jesus está escrito assim na palavra do Senhor e respondendo Simão, Pedro disse o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo e então Jesus lhe afirmou bem-aventurado é você, Simão Barjonas porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você mas meu Pai que está nos céus e também eu lhe digo que você é Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela e lhe darei as chaves do reino dos céus e o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus Pai querido, em nome de Jesus, o teu Filho que nos reunimos como há 108 anos essa igreja faz e sempre que o fazemos é com o propósito que seja para o louvor da sua glória com o propósito de conhecermos mais de perto o Senhor aprendermos das escrituras sagradas e eu te peço em nome do Senhor Jesus, ó Pai revela outra vez a tua presença e ensina-nos e aplica a tua palavra ao nosso coração é aquilo que oramos no nome de Jesus amém e amém bom, eu já disse, essa aqui foi a primeira vez no Novo Testamento em que Jesus usa a palavra igreja e ela vem qualificada pelo pronome possessivo onde Jesus diz minha ou seja, de Jesus ainda que Jesus não tivesse criado a palavra igreja ele toma essa palavra emprestada do Antigo Testamento e lá no Antigo Testamento também tinha igreja só que vinha no hebraico, vinha no aramaico e na septuaginta que ela é traduzida para a palavra igreja e ela era usada no sentido de assembleia do povo de Deus lá no Velho Testamento então toda vez que o povo de Deus tocava as trombetas e o povo de Deus era convocado para se reunir para ouvir uma palavra, para ouvir um profeta isso então era chamado de assembleia do povo de Deus ou simplesmente a congregação do seu povo e é nesse sentido que Jesus se apropria dessa palavra do Antigo Testamento e vai afirmar a Pedro que sobre a sua profissão de fé que ele tinha acabado de fazer enquanto uns falavam que Jesus era um profeta outros falavam que Jesus era a reencarnação de Elias ou coisa assim ou João Batista que tinha revivido ele disse, não, tu és o Cristo o Filho do Deus vivo e ele diz, olha, sobre essa confissão de fé eu vou estabelecer a minha igreja eu vou edificar a minha igreja então a pergunta que surge é quem pertence à igreja de Jesus? e a gente vai aprender na palavra que ela é formada pelas pessoas que pela sua profissão de fé em Cristo adentram a congregação dos que foram chamados pelo Espírito Santo e receberam a revelação do Pai de que o único caminho para vencer o inferno é pertencer a Jesus e esse seria o resumo de todo esse texto que a gente leu ele está dizendo exatamente isso olha, quem pertence a essa igreja? aqueles que professam essa mesma fé que Pedro professou que não receberam isso da carne e do sangue mas foi uma revelação do Espírito ou seja, foram chamados pelo Espírito Santo e o Pai abriu a mente e o coração deles para entenderem que o único caminho e a verdade e a vida é Jesus e por isso o inferno não prevalece contra a sua igreja mas o que queremos dizer quando falamos eu e você minha igreja porque a Bíblia está falando que a igreja não é minha de Jesus o que é que significa isso? e aí nós estamos afirmando de uma maneira alegre o privilégio de fazermos parte de uma congregação local que materializa a grandeza de uma congregação espiritual essa igreja do Senhor Jesus ela não está só aqui no Batel ela está em todos os lugares da terra e ela está em todas as épocas onde o Evangelho foi pregado ela é essa expressão grandiosa e gloriosa que a gente chama de igreja universal de Cristo mas quando eu digo minha igreja eu estou dizendo, olha eu faço parte de um pedacinho dessa igreja só um pedacinho que toma forma material numa congregação local de gente que eu posso saber o nome que eu posso conhecer a história que foi instrumento de graça na minha vida ou que eu estou sendo instrumento de graça na vida de alguém quando eu falo minha igreja eu também falo do sentimento que os discípulos do Senhor Jesus tiveram de andarem com Jesus você já pensou em ser discípulo de Jesus? andar com Ele 24 horas por dia poder ouvir a sua voz poder ver os seus milagres poder junto com os seus irmãos talvez tenham tido alguns estresses porque onde tem gente tem estresse pode ter certeza e aí esse Pedro é muito afoito pela madrugada fala demais mas o João é muito doce nossa olha esse outro aqui manda queimar lá Senhor permita que eu ore para queimar toda essa cidade gente tem a gente de tudo quanto é tipo né e nesse tempo aí eles estavam aprendendo a conviver juntos e eu acho tão bonito dizer minha igreja essa igreja porque essa semana de comemoração do aniversário ela foi uma semana diferente estrategicamente ela foi diferente cada dia da semana tinha um culto completamente diferente se você estivesse aqui na sexta-feira que era o dia dos adolescentes você dizia não é a igreja das nove horas da manhã do domingo e não é mesmo que só tinha adolescente não é? estivesse aqui ontem à noite dizer que igreja é essa? a igreja da juventude quase dois mil jovens aqui se você estivesse ontem à tarde era uma festa eu fui lá numa barraquinha formiguinhas de Jesus não é? tem gente da formiguinha aqui de Jesus aqui fui lá na barraquinha aquelas senhorinhas tão queridas que trabalham a semana inteira costurando fazendo acontecendo aí me deram uma um paninho assim enroladinho assim com uma fitinha e disse abra pastor e lá dentro tinha uma pedra pintada assim pra todo mundo que passa aqui na nossa barquinha a gente dá esse presente e aí dentro tinha saúde é a nossa oração pra com o senhor cada uma tinha uma pedrinha diferente com uma palavra diferente e aquelas aquelas senhoras trabalham semanas após semanas preparando roupas pra crianças que nascem nos hospitais e que as famílias não tem roupas preparando enxovais completos eu fico dizendo louvado seja Deus essa é minha igreja é uma expressão local visível concreta de algo muito maior que a igreja do senhor Jesus então eu me sinto como os discípulos vendo as diferenças e adorando a Jesus por causa da beleza dele no meio das diferenças eu gosto desse estilo de culto aqui gostei mas o adolescente gosta de outro estilo e a semana que vem acho que a semana que vem que eles vão estar você vai vir aqui na sexta-feira semana que vem eu desafio você a vir aqui sexta-feira semana que vem isso aqui vai ter mais de mil e quinhentos adolescentes aqui e você vai ver não não posso falar ainda não posso você vai ver um adolescente que pela primeira vez vai pregar na sua vida e que vai olhar para essa multidão e vai falar de Jesus como autoridade como outros já fizeram você vai ver as células dele espalhadas aqui e os convidados falando de Jesus com amor e carinho e eu vou dizer louvado seja Deus essa é minha igreja sabe porque como os discípulos que as vezes se estressavam mas também se alegravam nós podemos aprender as palavras do Senhor Jesus e receber por pura graça poder do alto para fazer a vontade dele e aí um dia chega Jesus e diz para os seus discípulos vocês vão sair de dois em dois e podem levar uns aprendizes juntos com vocês e aí os setenta e dois eram doze viram os setenta e dois e os setenta e dois saem para as vilas para os lugares e ele diz olha quando vocês forem lá eu estou dando autoridade a minha autoridade eu estou emprestando para vocês e eles voltam todos eles assim atônitos dizendo o que aconteceu até os demônios se submeteram a nossa ordem e aí Jesus diz olha eu vi cair do céu os demônios estavam caindo porque o reino de Deus entrou mas não fiquem admirados com isso se alegrem porque os seus nomes estão escritos no livro da vida ah eu fico imaginando o sentimento deles naquele momento era a minha igreja e não apenas a igreja universal e aí esse poder ilustra as chaves do reino que são dadas aos que professam essa fé e aí Jesus entrega autoridade e poder por isso falar da minha igreja é ao mesmo tempo olhar para a grandeza de um povo espiritual que pode ser encontrado em todos os lugares e épocas mas também para o particular o local as pessoas é tão incrível isso porque a igreja de Jesus é algo tremendo gente é tremendo e aí agora eu quero olhar para a grandeza dessa igreja de Jesus eu falei sobre a igreja local eu quero falar da grandeza eu estava numa viagem missionária entre Índia e Bangladesh quando estoura uma guerra na Índia mas afeta toda aquela região e as fronteiras foram fechadas e a gente tinha que voltar a pé cruzando a pé a fronteira para tentar chegar a Delhi para pegar o avião e sair daquela confusão e fizemos uma rota porque não tinha outro caminho não tinha avião não tinha nada para fazer e essa rota envolvia fazer uma viagem de barco depois pegar um ônibus depois tentar de alguma maneira atravessar a pé na cidade mais próxima de Bangladesh para a Índia para chegar na Índia e depois seguir nossa rota e quando nós chegamos nessa cidade mais próxima da fronteira a coisa estava muito tensa muito difícil e não tinha lugar para ninguém na cidade a gente fala cidade gente mas você não dá para explicar não tem hotel não tem nada disso não e aí a gente chegou lá e eu me lembro que falei para a missionária inglesa que estava conosco escuta nós chegamos até aqui e agora onde a gente vai ficar nessa cidade ela olhou bem sério para mim e disse assim onde tiver um cristão nessa cidade você vai ter casa e comida pode ficar tranquilo e eu fiquei pensando assim esse negócio não vai funcionar não vai dar algum problema e aí ela começou a procurar onde tinha uma igreja e quando ela encontrou uma igreja cristã pequenininha ela procurou alguém que pudesse dizer quem era o responsável para aquela igreja e aí indicaram tem essa casa desse senhor aqui e aí então aquele senhor abriu a igreja pediu para a gente entrar ali e começou a conversar conosco e a gente explicou quem nós éramos e que nós estávamos fazendo estávamos tentando chegar e pedimos olha precisamos de hospedagem e aquele senhor falou espere um pouco nós ficamos lá umas duas horas naquela igreja e de repente ele volta com um molho de chaves e ele disse olha o médico dessa cidade é membro da nossa igreja é um cristão ele está em viagem eu consegui falar com ele por telefone e ele disse que vocês podem ficar na casa dele e tudo que tiver na casa dele podem usar e me mandou fazer compras para que vocês tenham o que comer porque ele está hospedando vocês na casa deles e eu disse será que esse negócio funciona? não é que esse negócio funciona mesmo? olha só a igreja de Jesus é maravilhosa a local a gente sente o gosto todo dia mas quando a gente olha para o mundo e vê o que Deus está fazendo as obras tremendas e maravilhosas do senhor a gente sabe que é parte disso também eu faço parte dessa igreja e é por isso que lá em Hebreus 12.1 a palavra de Deus vai dizer assim portanto também vós visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas livremos-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta sabe essa grande nuvem de testemunhas aponta para o geral para o universal por todos os lugares por todas as épocas mas a gente faz parte também daquela igreja que é local e lá em 1 Pedro 2.5 diz também vocês como pedras que vivem são edificados casa espiritual para serem sacerdócio santo a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo e aí Jesus explica para a gente esse negócio de ser igreja local misturado com a igreja espiritual como é que dá para colocar as duas no mesmo lugar na mesma condição e aí ele dá uma figura maravilhosa ele diz assim olhem para a construção do templo e provavelmente Pedro estava se lembrando do templo lá em Jerusalém e quando a gente vai em Jerusalém né sobrou um pedacinho do templo chamado Muro das Lamentações e a gente olha para o Muro das Lamentações tem pedras grandes colocadas umas sobre as outras e em cima dessa tonelada de pedras né não tem cimento simplesmente o peso de umas sobre as outras e aí o templo foi edificado em cima disso e aí Pedro está pensando nisso ele diz olha isso aqui é a igreja onde tem um alicerce ele diz esse alicerce é Jesus Cristo o Senhor mas foi sendo colocado sobre esse alicerce uma pedra outra pedra outra pedra e depois outra pedra e o interessante quem entende um pouquinho de construção é que a gente não coloca uma pedra exatamente na mesma na mesma posição da outra a gente coloca um pouquinho pra cá pra que essa pedra fique no meio não é do intervalo das duas pedras que ficaram embaixo se a gente colocar só aqui ela pode fazer isso mas se a gente coloca um pouquinho de lado a gente apoia nas duas e vai levantando a parede e aí ele está dizendo olha isso é a igreja só que as pedras são pessoas que compõem a nossa história Jesus está lá como o alicerce por isso ele disse é a minha igreja mas eu fui chamado por ele através do seu espírito santo pra fazer parte da sua igreja gloriosa e universal mas ao mesmo tempo ele me colocou em uma congregação local pra junto com os outros discípulos conviver aprender com ele e eu sou só uma pedrinha nesse edifício que é o seu tempo composta por outros por outras pedrinhas que vieram antes de mim e me ajudam a sustentar a minha fé e outras que virão depois de mim e que farão a continuidade da obra e quando me lembro quantas foram as pessoas que suportaram a minha fé para pra pensar quantas foram as pessoas que foram as pedras que Deus usou pra que você pudesse ser erguido na fé que você tem hoje e o interessante é que pessoas diferentes em lugares diferentes e em tempos diferentes agiram pra que a sua fé pudesse crescer em aspectos diferentes não é verdade isso eu me lembro de um senhor esse senhor já tinha quase 90 anos de idade e ele morava duas quadras da minha casa e ele ficava na esquina de uma rua bem movimentada perto da minha casa todo dia de manhã quando eu passava lá ele estava lá e aquele homem tinha sido um dos fundadores da igreja em que eu nasci em São Paulo sabe o que ele fazia todo dia de manhã naquele lugar ele tinha um novo testamento ou um evangelho de João no seu bolso com seu testemunho escrito a mão sabe aquela letrinha que já está toda dificuldade assim de escrever ele escrevia todo o testemunho dele e quando passava alguém ele ficava puxando conversa e ele chegava lá e conversava e dava o testemunho dele como é que Jesus tinha alcançado a vida dele e aí tirava aquele aquele novo testamento tirava aquele aquele evangelho de João e dava de presente está aqui escrito a minha história e eu espero que um dia você possa escrever nesse documento também a sua história e eu olhava para aquele velhinho e eu tinha tanta vergonha de falar de Jesus para as pessoas e ele foi a pedra que me ensinou a perder vergonha de falar do evangelho você está entendendo como é que funciona a igreja? aí a gente vem para essa igreja aqui e vocês viram fotos aí de tanta gente abençoada do passado e do presente eu podia citar inúmeros nomes escrevi vários aqui pedras vivas a quem o Senhor deu chaves do seu reino como eu fico triste quando vejo pessoas que ainda não entenderam a bênção e o poder de terem uma igreja para serem dele e ao mesmo tempo para serem de Jesus como eu fico triste de pessoas não poderem compreender que só nesta santa coletividade nós vemos as potencialidades das chaves do reino que foram colocadas em nossas mãos por isso igreja tem história e a minha igreja reflete a história que também passa a ser minha do uso das chaves do reino e é por isso que o livro de Atos dos Apóstolos foi escrito especialmente para mostrar para a gente como é que as chaves do reino passaram para a mão de outras pessoas e eles puderam fazer a obra de Deus e a gente vai encontrar uma série de resumos sobre a história da igreja no livro de Atos por exemplo Atos 2 42 a 47 e perseveravam na doutrina dos apóstolos na comunhão no partir do pão nas orações em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos e todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum vendiam as suas propriedades e bens distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade e diariamente perseveravam unânimes no templo partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza e coração louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo e enquanto isso o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos essa igreja do Senhor Jesus universal e local tem história começa lá no livro de Atos mas não para lá e o que é que se registra na história a doutrina os encontros a mensagem a comunhão entre os irmãos alguns aspectos da liturgia como a ceia do Senhor as práticas e aí eles tem a alegria de descrever o crescimento dessa igreja e Atos 4 4 diz assim porém muitos dos que ouviram a palavra creram subindo o número desses homens a quase 5 mil e eu fico pensando né eles celebravam por que que se registra números para celebrar eles estavam lá dizendo olha havia uma visão concorde focada na proclamação do evangelho havia uma manifestação tremenda da graça de Deus no meio deles nas pregações nas orações respondidas no socorro na unidade do povo e o impacto que essa igreja gerava no meio da sociedade e é por isso que a gente registra a nossa história não só para contar as nossas origens porque isso passa mas cada vez que lembramos dos atos do Senhor nas nossas vidas e nas vidas das pessoas que nós conhecemos nós celebramos Jesus Senhor Senhor da igreja e Senhor nosso por isso a gente registra a nossa história por isso durante a semana a gente escolheu alguns testemunhos a gente nem ouviu os testemunhos aqui foi só mostrando quem falou mas se você entrar lá no youtube você vai encontrar para cada dia da semana um testemunho diferente por que? porque a igreja é isso gente gente que está vivendo graça de Deus a tua história faz parte da história dessa igreja a minha história é sua história também quando somos igreja e sabe quando a gente é capaz de compartilhar essas histórias a gente celebra Jesus o Senhor quer ver como isso é verdade? lembra como é que a sua fé começou de que jeito o Senhor começou a trabalhar o seu coração você consegue lembrar disso? consegue? tá? então agora você tem alguns segundos passa atenção não é minutos não é segundos tá? olha para o lado olha para trás olha para alguém perto de você não pode ficar sozinho agora e conta um só vai contar depois eu tenho uma segunda pergunta aqui tá? a primeira pergunta um só vai contar conta a sua história porque essa é a história dessa igreja conta a sua história como é que começou aí na tua vida? tem alguém significativo que foi instrumento de Deus encurta a história aí eu sei que a história é cumprida mas encurta a história aí agora lembra disso para que você está contando essa história? para glorificar o nome de Jesus o nosso Senhor podemos dizer aleluia aqui aleluia a tua história a minha história vamos dar uma salva de palmas para o Senhor dessa história que é Jesus Cristo mas teve um que não conseguiu falar não foi verdade? então a segunda pergunta é para você tá? você consegue lembrar na tua vida um ato significativo marcante do amor de Deus por você? eu não sei se foi uma resposta de oração se foi um carinho alguma coisa significativa ou marcante do amor de Deus então quem não falou vai falar agora tá bom? então vamos lá agora é a sua vez amém amém isso tem um microfone aí que dá para descer tá? faz um favor vem cá tá? lembra disso né? a história de cada um é minha história não é? então a dona Irã tem uma família linda ali que eu amo eles estão chorando lá porque a história deles é linda tá? não vai falar com o papai que ele não vai conseguir falar nada tá? mas fala com a mamãe com a filha que está lá e pergunta para elas que ato maravilhoso do amor de Deus está acontecendo na vida deles né? que move o coração deles porque as lágrimas deles são as nossas a gente chorou junto a gente orou junto né? então põe lá põe uma câmera voltada para ele vai lá operar a câmera lá tá? rapidinho só 30 segundinhos só para louvar a Deus junto a gente aqui tá? pode ser fala fala bem alto aí no microfone isso o que aconteceu comigo foram 60 dias num hospital e eu acabei sendo putada das duas pernas e com tudo aconteceu se formaram muitas cicatrizes no meu braço na minha perna uma eu tenho joelho e outra não tenho mas foi um milagre incrível que aconteceu na minha vida e eu agradeço muito a Deus por isso por estar aqui amém amém essa menina quase morreu viu? não é? e a gente fala poxa mas quem está falando aí amputou a perna mas os diagnósticos e as e as palavras dos médicos eram não tem esperança não tem jeito e essa menina linda está aqui e a gente tem um prazer muito grande de louvar Jesus porque a história dela é minha história lá no hospital tinha lá na cantina daquele hospital um culto de oração acho que chegou a ter um dia 80 pessoas lá no quanto? 100 pessoas ela lá na UTI e na cantina do hospital tinham 100 pessoas na noite no meio da noite mas foi uma invasão acho que nunca teve tanta gente ali mas era o povo de Deus era a igreja orando clamando bem dizendo o nome dele a história deles é a minha história louvado seja Deus pela vida de vocês tá? e vocês ouviram histórias aí não ouviram? se você faz parte da igreja de Jesus então Jesus disse que você é a igreja dele mas a gente pode dizer também essa aqui é a minha igreja e aí as histórias se multiplicam na nossa vida e o meu tempo já acabou e eu queria falar rapidinho da missão me dá um minuto pra falar da missão e lá Marcos 16 15 16 17 vão por todo o mundo e preguem o evangelho a toda criatura quem crer e for batizado será sal quem porém não crer será condenado e Mateus 28 19 20 diz portanto fão e façam discípulos de todas as nações batizando-os em nome do Pai do Filho do Espírito Santo e ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado vocês e eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos mas a igreja de Jesus não vive só no passado ela tem futuro tem um propósito e tem uma missão eu não sei se eu concordo com a oração do Samuel ele falou senhor 300 anos eu estou orando para não ser assim porque a bíblia diz que quando a igreja completar sua missão Jesus volta então se a gente demorar mais 300 anos significa que a gente não fez o trabalho bem feito então eu estou dizendo senhor por favor não escute a oração de Samuel eu quero que Jesus volte logo você concorda com isso? vem Jesus vem e aí Jesus vai falar para a gente eu também mas cumpra a missão que eu dei para você porque quando o evangelho do reino foi pregado a todos os povos nações tribos e línguas então virá o fim é isso que está nas escrituras por isso a igreja que tem história ela tem um futuro ela tem um propósito ela tem uma missão e a missão que Jesus deixou para nós é proclamar Jesus como senhor é ensinar pessoas a andarem com ele a assumirem compromissos de fé através do batismo e da dedicação das suas vidas a chegar a todos os lugares da terra com a sua benção a vivenciar o seu poder em meio a missão e assim o cumprimento da missão acontece quando cada um se compromete com Jesus primeiro através da sua pública profissão de fé e batismo porque na igreja não tem amigos do evangelho só tem comprometidos com Jesus e aí depois a gente aceita o desafio para ser parte da missão e a gente começa a cuidar de gente de cipular pessoas a liderar pessoas a apoiar até com sacrifício pessoal a obra missionária dentro e fora desse país e através dos nossos dons nós nos tornamos as mãos os pés e a boca do Senhor Jesus na terra essa é a nossa missão e hoje quando completamos 108 anos de história que você possa dizer minha igreja minha história e minha missão esse é o nosso propósito você pode dizer isso comigo hoje minha igreja não sentir convicção você pode dizer vamos lá coro aqui vamos ver minha igreja minha história minha missão agora todo mundo aqui vai minha igreja minha história minha missão amém nessa hora eu queria terminar como a gente sempre faz orando uns pelos outros e hoje eu queria convidar pessoas que estão namorando a igreja sabe o que é namorar a igreja a gente vem assiste vai essa semana eu escrevi para uma pessoa e disse está na hora chega ela disse é verdade está na hora aí passou alguns dias ela me escreve de volta não sei se está na hora eu disse senhor tenha misericórdia que o senhor declareza não é está na hora está na hora quem se compromete com a igreja que é universal que é atemporal a geográfica não tem lugar precisa estar comprometido com a igreja local porque a expressão visível da igreja da igreja universal é local então há pessoas aqui hoje a quem o Espírito Santo está falando você ainda não tem a sua igreja sua igreja você diz até no seu coração mas não assumiu o compromisso com ela ou o seu compromisso com Jesus não te levou a tudo isso ainda você está ainda com medo eu queria lembrar daquele velhinho Pedro Buzo que não tinha medo de ficar no meio da rua aos seus oitenta e tantos anos com um evangelho de João escrito a sua história a mão com muita dificuldade para ele poder dizer essa aqui é a minha história eu espero que você possa escrever a sua aqui um dia também tem gente aqui a quem o Espírito Santo está falando é hoje é hoje toma cuidado que o diabo vai querer arrancar essa semente quando você sair daqui se tiver vem pra cá eu quero acolher você aqui em nome de Jesus é hoje tem gente aqui que o Senhor está falando que é hoje vem pra cá em nome de Jesus pode vir é hoje é isso aí pode vir é hoje pode vir em nome de Jesus Edson vem pra cá vem aqui todos os pastores pra acolher pra dar um abraço nesse povo que está dizendo é hoje vem pra cá em nome de Jesus é hoje é hoje é hoje e é bom que seja hoje olha que coisa linda veio a mamãe é filhinha ou filhinha? filha ai que linda como é que ela chama? Agnes? Ária Ária que legal que benção rádio Marumbi dia a dia com Deus você ouve na rádio Marumbi dia a dia com Deus? muitos anos muitos anos e depois entrou seu filho de meia hora com oração isso então hoje hoje a gente vai assumir compromisso com a igreja aqui amém né? tem mais alguém aqui em Jesus que está falando? é hoje? vem pra cá vem pra cá em nome de Jesus tá? isso venha filha venha pra cá como é que você chama filha? como é que você chama? não entendi Luzeni isso seja bem vinda Luzeni tá? tem mais alguém a quem Jesus está falando? vamos dar uma salva de palmas pra esse povo aí dizer ó nós somos a sua igreja viu? queremos fazer parte da vida de vocês dessa história a história de vocês vai ser nossa e a nossa de vocês tá? agora fica de pé estende a mão sobre eles tem gente aqui pra abraçá-los vem algumas irmãos e irmãs aqui abraça aqui acolhe acolhe aí esse povo aí carinhosamente tá? pode vir mais gente aqui abraçar abraço não é demais não é verdade? faz bem pra alma tá? então chega junto né? agora pode graças a Deus agora pode né? aleluia italiano gosta de conversar com as mãos de abraçar eu já tava ficando doente não é? então agora eu tô feliz que a gente pode abraçar agora vamos levantar um clamor de louvor a Deus e de dedicação dessas vidas de recepção na igreja do Senhor você concorda com isso? então vamos orar pai querido em nome de Jesus o teu filho que nós acolhemos esses teus filhinhos ah que bom Senhor que a tua igreja é feita de gente gente que professa fé em Jesus Cristo como o Cristo prometido de Deus o ungido que viria um dia pra ser o nosso salvador o filho do Deus vivo como Pedro mesmo testificou e eu te louvo pai porque o Senhor faz deles a tua igreja e eles fazem parte da nossa igreja porque do mesmo jeito que somos teus pertencemos uns aos outros em amor ao Senhor e nessa hora quero te pedir abençoa sela o coração revela a tua graça abençoa a casa Senhor ó pai que essa nenenzinha que chegou aqui Senhor com a sua mamãe não somente a mamãe seja abençoada mas toda a casa e começando por essa criancinha punha tua mão de bênção sobre ela e abençoa eu não sei nem o que significa pra um bebê isso mas que a tua benção esteja sobre esse bebê ó pai sobre cada uma das vidas que estão aqui que o Senhor seja engrandecido e que a história deles seja escrita na história dessa grande nuvem de testemunhas que o Senhor escolheu pra serem seus pra todos sempre amém e amém louvado seja Deus pela sua vida pastor Edson dá a orientação que é necessária enquanto isso nós terminamos o culto adorando vamos lá